Como a Mia está passando, Dona Miriam? Internada. O Dr. Rodolfo já chegou? Sim, ele está no escritório do André. O André já está aqui? Não. Quer que eu ligue para ele? Não. Não diga nada para ele. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Sra. Miriam. O senhor resolveu os seus assuntos pessoais e já está disponível para tratar dos meus? Sra. Miriam, eu realmente lamento muito o que aconteceu e eu prometo que não voltará a acontecer. A partir de agora, o meu filho trabalhará para mim. Muito bem. Então chegou a hora do senhor agir, doutor. Sim, é só me dizer o que a senhora quer fazer. Eu quero a guarda do meu neto, o filho que o Damien teve com a tal da Carolina. Com licença, eu queria perguntar se vocês querem um café. Obrigada. Bom, eu volto daqui a pouco. Eu vou deixar isso também. Ah, claro que sim. Vá e tenha um bom dia. Você também. Vamos brincar? Acabei de falar com o meu pai. O que ele disse? Que ele vai para casa e que ele quer falar com você. Está aqui, Nico? Sim. Eu estou aqui, Mia. Como ela está? Na verdade, nas duas vezes que ela acordou, ela pediu para ver o Nicolás. É, eu tenho que ir trabalhar. Não. Eu preciso fazer uma pergunta a você. Aconteceu alguma coisa entre a Mia e você? Eu quero que saiba que eu preciso saber. E aí, garoto, pode me mostrar onde encontrou a arma? Eu encontrei ali, no rio. Sabe de uma coisa? Vá correndo e diga onde foi, por favor. Vá com o garoto. Sim, sim, é por aqui. Por sorte, não aconteceu uma desgraça. Esse homem nos ligou e eu lembrei que foi aqui que encontraram a mulher morta. E que a arma não tinha aparecido. Você fez bem. Podem ter digitais. Se tivermos sorte. Você pegou a arma? Sim. E o senhor? Não, não, não. Eu só peguei com um lenço. Certo.